Boa tarde a todos e todas, com grande prazer em nome da Cátedra de Estudos Irlandeses William Butler Yeats, que hoje temos a palestra do Liam Gallagher, Bloody Sunday, 50 anos, e que é justamente já morando aqui, irlandês, morando aqui há mais de 42 anos no Brasil, e temos também hoje a professora Mariana Bonfarini, presidente da Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, pesquisadora da Cátedra de Estudos Irlandeses e professora da Universidade Federal de Rondonópolis, que fará a apresentação de nosso palestrante convidado. Antes de iniciar, eu gostaria de mencionar as palavras do presidente Michael Higgins, presidente da Irlanda, que ontem fez uma mensagem em memória a esse evento terrível do Bloody Sunday. Ele disse que esses 50 anos, o acontecido reverbera através de toda a ilha, e não somente da Irlanda, mas também ao redor do mundo. Esse momento fica gravado, para sempre, na memória coletiva da Irlanda. E eu vou terminar com as palavras próprias dele, que disse, que nós todos celebramos que, em transcending todo o darkness e o wrongs, o exclusions, hoje, Derry está como um beacon de esperança e justiça, de batalhar e de sucesso contra o odds. A paz e a people com uma inclusão de dignidade, são palavras próprias do presidente Michael Higgins, que marcam qualquer evento do mundo que seja tão trágico quanto esse. Eu dou a palavra agora, então, à professora Mariana Bolfarini, para iniciar nossa sessão com a palestra do professor Liam Gallaher. Olá, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. É uma grande honra apresentar o palestrante desse webinário, Liam Gallaher, que tratará do Bloody Sunday, o Domingo Sangrento, um evento dramático que hoje completa 50 anos, ainda mais depois de ouvir essas palavras do presidente da Irlanda. Então, agora eu vou apresentar o Liam. Liam Gallaher nasceu e foi criado na pequena cidade de Limavady, no condado de Derry, Irlanda do Norte, junto com seus dois irmãos. Ele foi um dos primeiros membros de família católica a estudar e se formar no ensino médio em escola protestante, algo inédito naquela época, em 1968. Após se formar bacharel em Letras, Língua e Literatura Russa pela Queen's University of Belfast, em 1978, ele fugiu da agitação política e social na Irlanda do Norte e foi aceito como trainee no Lloyds Bank International, em Londres. Foi posteriormente transferido para o Brasil, via Portugal, onde fez uma carreira de 14 anos. Depois de mais oito anos no mercado financeiro brasileiro, em 2004, ingressou em uma grande agência de tradução como gerente de negócios internacionais. Dois anos depois, fundou a própria empresa de tradução. Em 2012, ele se formou intérprete na língua inglesa pela PUC São Paulo, passando então a acrescentar interpretação bem como coaching em inglês para negócios à gama de serviços oferecidos ao longo dos últimos 15 anos. No Brasil, fez cursos de especialização em administração, finanças internacionais e empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas, na Brazilian Business School. Embora atualmente baseado em São Paulo, o Liam já viveu, trabalhou e viajou muito em Minas Gerais, Bahia e Paraná, e considera a cidade de Belo Horizonte sua casa adotiva. Liam sempre esteve fortemente envolvido com a comunidade irlandesa em São Paulo, especialmente no cenário cultural. Ele foi presidente do Irish Business Network Brasil por um mandato de dois anos, e hoje ocupa o cargo de tesoureiro. Sua esposa é uma mineira, com quem tem um filho, e que mora aqui, e uma filha na Europa. Por favor, não se esqueçam de deixar perguntas e comentários no chat do YouTube, e sem mais delongas, passo agora a palavra à Liam. Muito obrigada. Bom dia, alas, boa tarde a todos. Obrigado por ver aqui hoje a esse evento que marca o 50º aniversário de um dos eventos mais tristes da história do período conhecido por nós, norte-irlandeses, como The Troubles, traduzido em diversas vezes como distúrbios, agitação, mas para nós sempre será The Troubles. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer à professora Laura, principalmente por ter aceito a minha sugestão de um evento sobre o Bel-Di-Sundi, bem como a Esther Borges, que está pilotando a Nava e Mãe, e à professora Mariana, para aquela excelente apresentação. Quando eu escuto alguém falar assim, parece que 42 anos passaram voando. Por coincidência, o ano de 2022 marca também o centenário da separação, ou Partition of Ireland, criando o que foi chamado de Irish Free State, o Estado Livre da Irlanda, os atuais 26 condados de Irlanda, ou República de Irlanda. Irlanda do Norte, com os seis condados, permaneceu só o domínio britânico, a divisão que desencadeou a guerra civil entre as facções a favor e contra o Tratado Anglo-Irlandês de 2021. Assim, foram plantadas as sementes da violência, que iria irromper de tempos em tempos ao longo das décadas seguintes até em 1968, quando começou o verão quente, do período de 30 anos conhecido como Troubles. Hoje, não há tempo para esmiuçar, entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu nesses 30 anos. Eu tenho até uma apresentação separada, contando tudo isso. Aí, em 1998, foi assinado o Acordo de Paz, fechando esse período trágico na história da Irlanda do Norte. Por isso, eu vou me atar ao pão de fundo dos Troubles daquela época, que culminou em Domingos Sangrento. Aqui é basicamente a estrutura da apresentação. Começaremos com o pano de fundo dos Troubles, em seguida, uma breve exposição do que foi o Movimento para Direitos Civis, Northern Ireland Civil Rights Movement. e isso nos levará às razões pela passeata. E, em seguida, iremos o desencadear, o desenrolar dos eventos daquele dia, assistindo um trecho do filme Domingos Sangrento, que foi dirigido por Paul Greengrass. Há outros vídeos também, muitos no internet, com o que se chama de Actual Footage, filmagens reais do dia. Mas eu gosto dessa produção do Greengrass, porque mostra a tensão, a loucura e a confusão que foi o Bloody Sunday. Então, por isso, eu escolhi o Greengrass. Depois disso, o resultado, os desdobramentos, as análises, etc. E um tempinho no final para os acontecimentos recentes, finalmente abrindo para um Q&A ou pela chat. E estou aqui às ordens para tentar responder as perguntas que mais finhosas que fossem. A história do Lando do Norte é cercada basicamente pelo domínio protestante, desta partição, sobre a minoria católica. Os católicos foram considerados de segunda classe, havia muita discriminação em moradia e emprego, afetou algumas partes do Lando do Norte, mais do que outras. Eu diria que nossa cidadezinha, Limavade, estava até uma espécie de oásis nessa confusão toda. Mas muita discriminação em moradia e emprego. Foi difícil, por exemplo, você encontrar um católico servindo no civil service, ou seja, funcionário público. Empregos mais, assim, como eu diria, banais, mais simples. E houve muita desconfiança mútua entre as duas comunidades, dado a situação histórica. E, principalmente, esse último item aqui, o Royal Outer Constabulary, que era a força policial partidária, 99,99% protestante, e, mais ainda, o batalhão especial dessa turma, B-Specials, muito temida pela minoria, e que teve alguns episódios vexatórios ao longo dos 30 anos. Em 68, havia uma marcha pacífica para direitos civis entre Belfast e Derry. Perto de Derry, na ponte de Burntollet, a passeata foi atacada por gangues de protestantes que usaram de tudo, qualquer tipo de violência, com cobertura mundial da televisão, e a polícia ficou de braços cruzados. Não fez absolutamente nada para impedir a violência. Isso foi o precursor do que ia acontecer depois. Também, uma coisa que irritava muito a maioria era o processo eleitoral distorcido, que garantia a domínio protestante, mesmo em áreas com maioria católica. De onde vem a palavra? Gerrymandering. Gerrymandering, eu dei uma pesquisada ontem para saber a origem dessa palavra, e é atribuída a um político americano que era vice-presidente em 1812, Eldridge Derry, que, como eu disse, ele circunscriveu uma área de Boston para garantir uma eleitorada para ele naquela região da cidade. Ou seja, Gerrymandering, que é o redesenho de distritos eleitorais para obter a vantagem eleitoral para um partido político. Moving on. Aí, já estamos na época de 69 e 70, aumento da violência, os católicos, os bairros católicos em Alvoroço, conflitos entre católicos e protestantes, ou republicanos e legalistas, se você quiser levar isso para o nível político. principalmente em torno dos eventos do dia 12 de julho, todo ano, quando os protestantes comemoram a vitória do protestante, do rei Guilherme, sobre o pretendente católico, o King James, o rei Jaime. Jaime. Naquela época, também começaram os primeiros pogroms contra os católicos no leste de Belfast. Seus casos eram tomadas ou até incendiados, forçando eles a abandonar aquela região. Tem fotos famosas da Bombay Street, mostrando os sinais iniciais de uma quase limpeza étnica. Ah, e nessa época, também começou o conflito entre os grupos paramilitares, de um lado os republicanos, de outro lado os protestantes. E a violência policial contra católicos andava desenfreado. Em 1969, houve a Batalha do Bogside, quando os católicos e a polícia entrou numa batalha de rua campal, onde a polícia perdeu o controle da situação. E os católicos do Bogside criaram o Nogo Area, ou seja, forças de segurança aqui não. Naquela época, com tanta violência e o medo dos católicos a sofrerem represálias dos protestantes, o governo inglês mandou as primeiras tropas para Derry. Aí tivemos um período chamado Ludmel. Os católicos se sentiam protegidos pelo exército, porque a polícia de Auster só batia, era só violência. e é muito surreal se vê fotos naquela época de senhoras, donas de casa católicas oferecendo chá, biscoitos e bolo para os soldados britânicos. As pessoas não acreditam, mas como é que pode ser? Como é que mudou tanto depois? Então, essa lua de mel infelizmente estava com seus dias contados quando surgiu o Provisional Irish Republican Army, o PIRAR, Exército Reblocano Irlandês. Era provisional porque de fato existia o IRA antes, mas era o Official IRA que havia lutado contra os ingleses esses anos todos. Mas o Official IRA adotou um caminho mais político, mais no caminho de um Estado socialista. seguindo as ideias do James Conley, um dos líderes da rebelião de 1916, executado na cadeira pelos ingleses. Só que naquela época, inicialmente, o IRA apareceu muito tarde e de fato houve uma piada na época que quando os católicos foram obrigados a se defender sozinhos porque não tinha o IRA, alguns católicos pintaram nas paredes na época IRA, não para Irish Republican Army, mas IRA, I ran away, ou seja, acusando o IRA de ter fugido da batalha. Mas, quando o IRA surgiu realmente como proteção do Bogside e outras regiões católicas de Belfast, etc., aí começou a matança de soldados e policiais e o governo inglês entrou com o Special Powers Act, que era internamento sem julgamento, fazendo a rapa nos bairros católicos, prendendo muita gente inocente, o que desencadeou mais violência ainda. Então, o bicho estava se alimentando da violência e 70, 71, 72 foram, de fato, os anos com o maior número de mortos, policiais, civis e soldados. A campanha aumenta e até a Igreja Católica entrou no meio querendo saber quem quer obrigar um milhão de protestantes a aceitar um Irlanda unificado a bala e bomba. Mas o IRA foi em frente, rejeitou os apelos do Papa, começou aquela matança mútua, tit for tat, e o governo britânico vendo a situação sair de controle, tomou responsabilidade pela segurança pública na Irlanda do Norte. E o batalhão especial dos bi-specials, muito a contra gosto dos protestantes, foi abolido. E aí chegamos em 72, com tanta a marcha que foi ascensivamente pelos direitos civis, foi uma tentativa de chamar a atenção do governo contra discriminação em emprego e moradia, mas também sobre internamento sem julgamento. Ou seja, Northern Ireland Civil Rights Association queria mostrar para o governo britânico e o governo de Belfast que o povo não aguentava mais a situação insuportável. a gente vai assistir agora um pequeno trecho do filme, você vai ver que tudo começou por um pequeno grupo se distanciando da passeata principal e depois vou falar um pouquinho sobre os erros cometidos pelo exército britânico. eu vou interromper a minha apresentação agora e a professora Laura vai tocar esse trechinho do vídeo Bloody Sunday. de Belfast de Belfast Obrigado.